Essa pecinha, isso, menorzinha, legal. Olha só, essa pecinha, se você olhar aqui no meu vídeo, vai ter essa chavinha que levanta e fecha, tá vendo? Tá vendo. É, essa peça tem que tomar muito cuidado, porque tá vendo que ela tem aqui essa parte aqui, ó? Tá vendo. Se a gente pressionar demais, forçar, o que vai acontecer? Daí, vai meio que empurrar, vai modificar o ângulo dessa chavinha e daí não vai funcionar, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não pressionar essa parte aqui de baixo também, tá? Tá bom, Dennis. Legal, então assim, ó, só para você ver o jeito que a gente vai segurar depois, para a gente colocar a boquilha, olha só. Ou sua mão direita ou esquerda vai segurar assim, ó, no tudel. Só nessa parte reta, não na parte curva. Isso, na parte reta, certo? Daí você vai segurar aqui, ó, um pouquinho antes da cortiça, tá? Isso, o seu dedo pode ser um pouquinho antes da cortiça. Daí você vai pegar a boquilha e depois vai colocar. Mas isso a gente vê depois, tá? Isso. Tá bom. Vamos deixar o tudel agora do lado, um pouquinho. Tá bom.